Vamos falar com a repórter Solange Souza. A Solange vai nos trazer informações acerca de um centro de artes marciais deve ser inaugurado na próxima segunda-feira com a abertura de vagas para 500 alunos e a Solange vai nos adiantar e nos mostrar como é que está essa estrutura. Solange? Tiago, o centro de artes marciais Saramenezes vai ser inaugurado na próxima segunda-feira. Ele é considerado um dos centros de treinamento mais modernos da região nordeste do país. São quase 1.500 metros quadrados de área construída, um investimento de 1 milhão e 300 mil reais. Essa obra começou há três anos, vai ser inaugurada na próxima semana. O projeto alia educação e esporte. Cerca de 500 alunos de escolas públicas vão ser os primeiros beneficiados. Eles precisam ter boas notas para participar desse projeto. A expectativa é de que eles tenham aula de judô, taekwondo e outras atividades esportivas. Uma forma de resgatar esses jovens e oferecer para eles a oportunidade, quem sabe, da descoberta de novos talentos. A gente conversa a partir de agora com o Expedito Falcão, que é diretor do centro. Expedito, boa tarde. É um sonho realizado. Boa tarde a todos, boa tarde ao telespectador da Cidade Verde. É um sonho, como você mesmo colocou, nós estamos há três anos nessa briga diária para que o centro começasse a funcionar e graças a Deus agora o governador junto com a secretária viram a necessidade de colocar esse centro em funcionamento. Então, como você bem colocou, nós vamos atingir 500 crianças e fora os pais dessas crianças. Aqueles garotos que estiverem matriculados no judô e no taekwondo inicialmente, os pais dessas crianças terão acesso à academia de musculação que vai ser posta também aqui. Como é que o centro vai funcionar na prática? Nós teremos aulas no turno de manhã, tarde e noite. Então, manhã e tarde nós teremos aulas direcionadas para as crianças do projeto e à noite nós teremos aulas de alto rendimento com o judô e do taekwondo. E esse espaço aqui onde nós estamos, vão acontecer as aulas de judô? Isso, aqui é o espaço onde nós vamos ter judô, onde estão 200 metros quadrados de área de tatame, que é o dojo, aí tem arquibancada, nós temos depósito. Então, é um espaço bem grande e que com certeza irá suprir as necessidades do judô, da nossa cidade, junto com a Federação Penal de Judô, para que tenha treinos por aqui. Há vagas específicas para quem mora aqui na Zona Sul de Terezina, aqui no bairro Saci? Isso. Então, serão destinadas, dessas 500 vagas de início, 25% serão destinadas para a comunidade, para que a comunidade também abrace o projeto, para que a comunidade abrace o centro e que todos tenhamos uma boa convivência aqui no Saci. Eu acredito que com essas 25% de vagas nós teremos uma boa participação das crianças, também da comunidade, e isso vai fazer com que o centro fique mais forte. Quem mora aqui na região, que quer que o filho faça parte desse projeto, tem que fazer o quê? A Seduc está lançando um edital de matrícula, então vai no site da Seduc, esse site está lá dizendo todos os critérios para que essa criança possa ser matriculada, então vai ser feito no site, nas escolas públicos estaduais, e ele vem para cá e nós já temos a turma formada quando ele vier. Muito obrigada, expedido pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Tiago. Obrigada. Obrigada.